A ZAPAC de São João Del Rey já lançou a campanha de Natal. Eu estou aqui com o Valdecir Braga, que é coordenador, e vai contar pra gente um pouco do que é essa campanha. Valdecir, tudo bem? Conta pra gente primeiro o que é a campanha de Natal e sobre as prioridades da ZAPAC nesse momento. A campanha de Natal é uma campanha que nós realizamos todos os anos, assim que termina a campanha da Reifa Solidária, pra manter os atendimentos na instituição. Então essa campanha visa fazer um Natal mais feliz para os nossos pacientes que através, na época de Natal, nós fazemos aquela confraternização que toda a sociedade colabora. Também fornecemos uma cesta de Natal junto com o que eles já recebem e pra manter os atendimentos da agora até dezembro. Então nós terminamos uma campanha e estamos começando a outra agora que é pra manter os atendimentos a todos os mais de 200 pacientes atendidos aqui na instituição, na ZAPAC, Associação de Amparo a Pacientes com Câncer, daqui de São João Del Rey. Nós estamos com uma demanda muito grande, é uma prioridade. Se você puder doar um pacote de fralda geriátrica do tamanho M ou G, levar até a instituição, que fica ali na rua Ministro Gabriel Passos, 232, ou ligar, passar o seu endereço, nós também podemos recolher na sua casa. E a outra campanha muito importante, que já que terminou a campanha da Reifa Solidária, a nossa receita cai muito. Então o mês de agosto é um mês que a gente passa uma certa dificuldade na instituição. Então nós estamos com muitos boletos de medicamentos pra vencer essa semana e semana que vem, e renovar todo o fornecimento de medicamento no início do mês novamente para os nossos pacientes. Então para que não falte nada, nós restamos quitar este mês ainda perto de 5 mil reais em medicamentos para os nossos pacientes. Nós temos um gasto médio lá na associação, em torno de 10 mil com medicamentos, em torno de 350 pacotes de fraldas mensais. Então nós estamos aqui recorrendo a você, meu amigo doador, você que conhece o trabalho da ZAPAC, a nos dar esse apoio. Passe na nossa recepção, faça a sua doação ou ligue que nós recebemos a doação na sua casa. E a nossa campanha de Natal, quando a ZAPAC ligar, diga sim. Você falou sobre procurar a recepção e sobre um telefone de contato. Qual é esse telefone de contato? O nosso telefone é o 3372-1913. 3372-1913. Você pode ligar, deixar seu nome com o seu endereço. O nosso mensageiro vai até a sua casa com um recibo recolher a sua doação. Todos os nossos mensageiros são uniformizados, funcionários da instituição e também usam um crachá. Qualquer dúvida que você tiver relacionada ao recebimento da doação ou está realizando a sua doação, você pode ligar no 3372-1913. Em relação à sede da ZAPAC, onde ela fica? A sede da ZAPAC fica na rua Ministro Gabriel Passo, 232, aqui no centro de São João del Rei, em frente ao antigo fórum da nossa cidade. É ali que é feita todas as nossas doações. E também é ali que trabalha o nosso social, o atendimento aos pacientes da instituição. No bairro das fábricas, fica a casa de apoio. Lá é só para o paciente e o familiar das cidades vizinhas ter hospedagem, alimentação e transporte. Lá não recebe doação. As doações são realizadas aqui no centro da cidade. Valdeci, muito obrigada pelas informações. Fica aí o apelo da ZAPAC, mais uma vez, a população de São João del Rei e também de toda a região. Voltamos agora ao estúdio.